Hello everyone, eu sou a Poliana Landi, bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu tô aqui, olha o que eu recebi. Uma caixa inteirinha de produtos da Digbest. Gente, a Digbest é uma loja, vou deixar o nome aqui na tela e o link da loja aqui na descrição. É uma loja internacional, é da China, só que é para brasileiros. Ou seja, todos os brasileiros podem comprar nela. E todo mundo reclama, ai gente, demora muito, não gosto de pedir da China, porque demora dois, três meses para chegar um produto. Só que a Digbest pensou nisso também, gente. Eles vão abrir um armazém aqui no Brasil, lá em São Paulo, eles vão abrir um armazém. Ou seja, todos os produtos vai ter no estoque aqui do Brasil. Ou seja, uma loja chinesa internacional para brasileiros com estoque aqui no Brasil. Você vai pedir e vai chegar a Rapidex, entendeu? Assim, vai chegar na sua casa, entendeu? Cara, é muito massa. E olha só, eu não abri ainda a caixa. Mentira, eu rasguei, mas eu ainda não vi as coisas que tem dentro. Então vamos lá. Uh, desculpa. Tem um cartãozinho. Nós do Digbest desejamos a você e sua família um ótimo 2017, cheio de conquistas e realizações. Equipe Digbest. Ó, tem Instagram deles aqui, ó, sim, eles lá. Hum, gostei. Vamos ver o que que é que deu. O que que é isso? Um cinto. Olha que babado. Gente, olha que delicadinho. Gostei. Ó, gente, aqui ele é brilhosinho, tipo um couro. E aqui tem os botões, aí tem ajustes diferentes, ó. Você pode deixar mais apertado ou mais frouxo, entendeu? Ó, querido. É dourado. Ai, isso é o quê? Uma pulseira? É um colar. Nossa, eu tava muito querendo um colar desse. Olha que lindo. Lindo, né? Ai, eu tava muito querendo ver esse. Embaixo de um pingo de luz e uma perola... Hum, isso é o quê? Uma saída de brilho? Não, um vestido. Ai, meu Deus, que lindo. Olha só. Ele é acenturadinho, ó. E ele tem a manguinha ciganinha. Aí você deixa ele aqui e a manguinha aqui. Aí fica tipo assim. Com o couro de fora, olha que lindo. Tá super na moda essas luzes assim. Só que esse vestido aqui arrasa. Adorei. Hum, isso aqui eu acho que é uma saída de praia, sabe? De piscina. É mesmo. Ó. O macacãozinho, olha que lindo. Ó. Ele tem um bolso aqui. Aí você amarra a cordinha na sua cintura, entendeu? Aí eu clico aqui com a cinturadinha. Assim. E olha, alcinha de alcinha. Ai, que fofinho. Quero experimentar. Ele tem uma fendinha aqui também. Adorei, gente. Quero... O que que é isso? Ai, meu Deus. Mentira. Eu tava muito querendo um desse. Olha só. Pra você estender na areia. Pra quando você for na praia. Ou na piscina. Olha só que lindo. É uma mandala. Arco-íris. Arco-íris. Olha só. Ela é azul. Ela vai ficando roxa, rosa, vermelha. Aí vai ficando laranja, amarela, verde. Aí volta no rosa e no azul. E aqui tem um ciano muito bonito. Gente, olha esse tecidinho. Ele é super fininho. E ela é redonda. Não é quadrada. Ui, vocês tão me vendo? Olha só que lindo. Eu acho que dá pra usar ela também no tipo de saída. Você amarra, dobra na metade. Assim. E amarra na cintura. Tipo, como se fosse uma açaí. Entendeu? Acho que dá pra fazer assim. Próximo. Biquíni. Ai, que lindo. Olha. Eu ainda não tinha nenhum biquíni amarelo. Olha a parte de cima dele. Tem um lação aqui. Olha. Mas se quiser, dá pra tirar. Mas ele é lindo. Olha só. Eu não tinha nenhum biquíni amarelo. Gostei. Obrigada, ZigBash. Vocês acertaram. Vocês acertaram. O que eu tava precisando. Outro biquíni. Ai, meu Deus. Esse é aquele que tá mega na moda. Fechadão. Aí, essa parte você coloca aqui. Ó, gente. Amarrei aqui atrás. Olha só como que ele fica. Lindo, né? Ai. Tô muito ansiosa pra ir na piscina pra usar ele. Ó, tem a parte de baixo. Que lindo. Babadeiro, né? Babadeiríssimo. Babadeiríssimo. Adorei. Adorei. Quero usar muito. E tem o último, mas não menos importante. Como eu sempre digo. Um vestidinho. Olha só que lindo. É tipo uma saída de banho também. Ó. Ó, eu tenho um elástico aqui pra deixar a cintura bonitinha. E aqui ele é bem abertinho. Fica bem aqui assim, ó. Mais ou menos. Ó o tecido dele, gente. Tipo uma cedinha bem leve, ó. Bem levinha. Não é malha. Nossa, eu amei. Eu amei. Amei. Ai, gente. Tô se fazendo pra ir na piscina. Quero usar esse biquíni. Ai, eu amei esse daqui, gente. Tava querendo muito. Eu via nos sites e nos Instagrams. Os Instagrams das pessoas. Esses daqui. Aí falam. Ai, meu Deus. Eu quero muito. Eu desce. Agora eu tenho. Tchau. 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 Adorei. Digbex, vocês são os melhores. Adorei. Ai, cara. Eu amei isso aqui. Eu vou dormir com isso aqui essa noite. Dormir. Vamos fazer de cobertor assim, ó. Vou dormir, porque é muito, muito gostoso Gente, olha Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei Do fundo do meu coração Digbest Amo vocês E eu vou deixar o Instagram deles aqui na tela Junto com o meu Instagram e o meu Snapchat, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo Tchau